Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Eu vim com as novidades da Taciana Moda Itma, aqueles são especialistas na moda itma, trabalham com conjuntos, trabalham com sutinhas avulsas, calcinhas avulsas, croptes, tops, camisolas, baby dolls, pijamas e uma linha de importado, meias, meiãos, calcinhas sem costura, cinta, de tudo, hein gente? Então vamos conferir esse vídeo, já deixa bastante likes, deixa seu comentário, compartilha com as amigas, amigos, famílias e muito mais. Aqui vocês vão encontrar com a Taciana Moda Itma, muitos conjuntos lindos, gente, ela tem uma imensidão de modelos em conjuntos. Ela tem peças a partir de nove reais, conjuntinhos a partir de nove reais, isso mesmo que vocês ouviram, sem o bojo, ela vai ter a partir de nove reais, com o bojo, ela vai ter a partir de dez reais. modelos, ela tem uma coleção incrível, cores, cartelas maravilhosas de cores, e o bom é porque tem a grade completa, vai ter tamanho P, M, G e GG, certo? E também ela trabalha com a linha plus size também, e muitos modelos lindos. A Taciana Moda Itma tem tudo que você precisa no segmento Moda Itma. A Taciana Moda Itma, aqui vocês vão encontrar conforto, qualidade e preço baixo. Então, vem pra Taciana Moda Itma, vem comprar e vem estocar a loja de vocês, porque aqui vocês vão encontrar o menor preço aqui da região, e as mais variedades, certo, gente? Que tem com a Taciana Moda Itma, porque assim, você dá pra fazer suas compras, tudo no só lugar, porque ela não só trabalha com conjuntos, ela trabalha de tudo que você precisa na Moda Itma, certo? E esses conjuntos são um sucesso, gente, ela tá com bastante novidades. Já pra o final de ano, pro Natal, tem vários modelinhos, várias cores, certo? E está completa de novidades. Toda semana ela tem novidades, toda semana ela tem cores novas, modelos novos, certo? Então, pensou em comprar, né, gente, a Moda Itma, você que trabalha com Moda Itma, vocês são lojistas, atacadistas, sacoleiros, sacoleiras, chegou o lugar certo. Você vai comprar conjuntinhos a partir de R$9,00 sem um bojo, a partir de R$10,00 com um bojo, e a grade completa, PMG e GG, e também o segmento plus size. Vai ter também os conjuntinhos menina moça com bojo, e vai ter sem um bojo. Os conjuntos menina moça, ela tem a partir de R$7,00. Olha que barato, gente. A partir de R$7,00, você já vai encontrar conjuntinhos menina moça, aqui com a Taciana Moda Itma, muita variedade de modelos. Aqui vocês vão encontrar também muita variedade. em sutiãs, avúcios, com os tamanhos PMG e GG, e também no plus size, e também no menina moça. Ela tem sutiã avúcio para o menina moça, PMG, GG e plus size. Olha que maravilha. Modelos, tem uma coleção incrível de modelos. Cores, uma cartela linda de cores, certo? E sempre com novidades, além de sutiãs avúcio, vai ter também topzinho, croppedzinho também aí já para vocês, molherada, colocar aí para o final de ano. Ela tem croppedzinho todo rendado, topzinho todo rendado, que já dá para você usar como quiser. usar em vários lookzinhos, certo? Também vai ter sutiãs de amamentação, antialérgico, todo em algodão, sutiã reforçado, com bastante sustentação. Uma grande variedade, gente. Pensou em Moda Itma? Pensou em comprar tudo no lugar certo? Encontrou o lugar certo. Vem para a Taciana Moda Itma, certo? Preço baixo, que cabe no seu bolso para você revender e lucrar bastante, 100% em cima de cada peça. Aqui você vai levar diretamente da fonte, certo? E também, gente, a Taciana Moda Itma, além de conjuntos, sutiãs avúcios, cropped, vocês vão conseguir também uma grande variedade em calcinhas avúcias, que a gente vai mostrar agora em seguida, certo? Calcinhas avúcias, ela tem bastante modelos. Eu mostrei aqui algum modelinho, que no cartário vocês vão ter acesso a mais modelos. Ela tem calcinhas para o adulto, infantil, juvenil e também para a senhora e muito mais. Modelos, ela tem vários modelos. Tem lisa, tem estampada, tem com renda, tem sem detalhe de renda. Quem diz é o cliente, certo? Aí vocês vão poder estar escolhendo os modelos. Modelos é escolhido pelo cliente, certo? E é uma grande variedade. Tem calcinha com tamanhos também, PMG. Vai ter também calcinhas para o plus size também, certo, gente? Vai ter calcinha fio. Vai ter calcinha também modeladora. Olha, toda rendada. Muitas variedades em calcinha. Tudo no só lugar. Você pode estar fazendo suas compras aqui. Tudo com a Tacena Moda Itma. E até para facilitar o frete, né, gente? Para você não estar comprando um pouquinho no lugar, um pouquinho no outro. Dá para você fazer suas compras tudo em um só lugar. E já ajuda até para facilitar o frete para vocês, tá bom? Então, é muito bom. E aqui a Tacena Moda Itma, ela envia para todo o Brasil, meus amores. Envia excursões, transportadoras. Também se faz correios, via aéreo. Aceita cartão à distância. Dá para você parcelar suas compras. Então, sempre tem uma facilidade aí na hora de você fazer suas compras aqui com a Tacena Moda Itma, certo? E o bom porque, além dela, né, oferecer esses benefícios de aceitar também cartão à distância. Enviar através de correios, excursões, transportadoras e via aéreo. Tem de tudo que você precisa para você fazer suas compras, tudo em um só lugar. Com mercadoria de qualidade, certo? E também com preço baixo. Além de conforto e qualidade, vai ter preço baixo também para você comprar. E também, com certeza, aí garantir sua revenda e arrebentar nas vendas agora para este final de ano. Vamos conferir que não para por aqui. a Tacena Moda Itma, além de conjuntos, sutiãs avúcios, topzinho, cropped e calcinhas avúcia. Vai ter também uma coleção incrível aqui para você na hora de dormir com conforto, beleza. Tem camisolas, baby dolls, vários modelinhos, pijama. Tem para o adulto, tem para o infantil, tem para o juvenil. Muita variedade, gente. Aqui vocês vão encontrar com cores lindas, certo? E aqui, pensou, Moda Itma, como eu falei, né? Encontra tudo no lugar só. Olha só, pijamas, ela tem assim com calça. Tem para o infantil, tem para o adulto. Vai ter camisolas também, baby dolls também, já o tamanho GG, um tamanho maior. Tem para todos os tamanhos, tem para todos os gostos. E tem para todos os preços também, certo? E modelos, ela tem vários, vários modelinhos também. Aqui eu estou mostrando um pouco dos modelos, porque tem mais variedades em modelos aí para vocês. Aqui com a Tassina Moda Itma, também vai ter a camisola aí para a gestante. Olha que linda. Vai ter também aí, ó, baby dollzinho para o juvenil, para o infantil. E uma grande variedade, né, gente? Como eu falei aqui, dá para fazer suas compras, tudo no seu lugar. Aqui é uma loja bem completa, ela trabalha com vendas online, certo? Mas a entrega é super garantida, já são parceiras do canal, desde o inicio do canal. Então, aqui, graças a Deus, nunca tivemos problemas, reclamações. A mercadoria, não. A mercadoria dela, o pessoal que compra aqui, sempre volta a comprar. Aqui vocês também vão encontrar uma linha de importados maravilhosa. Vai ter silicones, vai ter também calcinhas sem costuras, são as calcinhas importadas. Vai ter também meias, as meias cano longo, cano curto. Vai ter também o shortinho cinta com várias cores, calcinha cinta, calcinha boxe. Muitas variedades, meus amores. Olham só isso. O topzinho para o juvenil. Vai ter a meia para o bebê. Vai ter também a calcinha cortada a lazy. Vai ter esta meia para exercício físico, antiderrapante. Calcinha, fio sem costura. Meias, aquelas meias que dá para você usar com tênis. Vai ter também esse outro modelo de calcinha. Vai ter essa cinta que ela dá, ela modela bastante. Vai ter também as meias social. Meia cano longo. Vai ter esta novidade que aqui está assim, na moda íntima, que é a fita adesiva para sustentação dos seios. Vai ter também a calcinha boxe, cueca boxe, meia para o infantil. É uma grande variedade de importadas, gente. Então, como eu falei, dá para comprar suas compras, tudo em um só lugar. Aqui com a tacinha na moda íntima. Não perde mais tempo. Vem comprar e vem estocar a loja de vocês. O WhatsApp de venda é 819-9231-5264. A arroba tacinha na moda íntima vai ser o estragã também. Mas eu vou deixar o link na descrição para facilitar para vocês. O link do WhatsApp e o link do estragã. Não se preocupe, vai estar todos na descrição, tá bom? Então, já deixa bastante likes, meus amores, para ajudar a fortalecer o canal. E também me acompanha nas redes sociais, que vão estar todas, todas na descrição do vídeo. Ficam todos com Deus. Boas compras para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!